Olá, está no ar pela sua TVC, TV Correio da Manhã, mais um programa Rodrigo Beto na Opinião. Hoje eu o chamei de volta aqui, eu tinha prometido que eu chamar de volta o analista político, Jackson Vasconcelos, para a gente bater um papo, analisar a situação toda, convenções feitas, jogo está jogado. Agora, Jackson, nós temos que saber o que vai dar daqui para frente. É, você vê, cara, primeiro é muito bom estar aqui, eu venho aqui, eu aprendo, eu vejo, me obriga a pensar muito na eleição, e você vê que é uma eleição sujêneris essa. Essa agora, ela é muito diferente do que foi em 2018, do ponto de vista de surpreendente. Se 2018 foi surpreendente, essa agora vai ser muito mais. por toda a trajetória dela, quando você puxa essa campanha, no início do fio dela, até hoje, e você vai atropelando aí, Moro, Dória, um monte de coisa vai acontecendo, você vai organizando, você vai vendo os movimentos partidos, a Bivar não deixa o Moro ser candidato, depois renuncia à candidatura, o Janones vai, entra na Globo News como um dos cinco, e depois renuncia à candidatura, dá um negócio de maluco isso. Sim. Então, a gente vai ter que parar para pensar muito no que vai acontecer aí. É, o grande erro dessa história toda, primeiro eu fico lembrando, eu fico recordando no ano passado, que eu vi algumas análises, primeiro de alguns ditos analistas, né, que esse pessoal põe na televisão, o Globo tá cheio de professores de Deus ali, né, e até algumas reuniões que eu tive pedi com o comitê, com o pessoal de pesquisa, coisa e tal, e eu lembro que a turma levava muita fé nessa coisa da vacina, né, não o Dória, porque a vacina, porque ele trouxe a vacina, porque ele falou da vacina, mas, gente, ano que vem a vacina vai desaparecer, ninguém vai tratar de vacina ano que vem, ano que vem o pessoal vai tratar de economia, aí o cara vai tá desempregado, o cara vai tá com dinheiro, sem dinheiro no bolso, o cara vai tá preocupado de saber quem é que vai botar comida na geladeira dele, já vai tá todo mundo vacinado, quem tiver que ter uma vacina já tomou, isso aí já, página virada, esquece, isso não vai ser tema dele, isso aí, não, porque a vacina, aí tá, o Dória, coitado, foi queimou na largada. É, ele abraçou a vacina, levantou uma questão que é muito ruim, que é a questão contra o presidente da república, o que acontece, você sempre fala isso, né, diz assim, isso é uma frase que eu tenho como sua já, diz assim, o eleitor adora traição, né, mas não gosta do traidor, não é isso? Eu odeio o traidor. Eu odeio o traidor. O que aconteceu na relação desses caras todos com o Bolsonaro? Foi exatamente isso. O Dória se elegeu com o Bolsonaro, veio ao Rio pra fazer campanha pro Bolsonaro, na televisão, o Bolsonaro que não quis fazer na época, todo mundo conhece essa história, tá certo? O Dória era o cara do Bolsonaro em São Paulo. Aí rompe, Witzel, entra, rompe. E assim você vai, moro, entra, rompe. E eles foram ficando pelo caminho. Sim. Porque existe um subconsciente das pessoas, eu tenho ouvido falar nisso, sempre me lembro da tua frase, né, porque eu sempre ouço as pessoas dizerem isso, pô, esse cara é um traidor, esse cara é um traidor, né. Quer dizer, esses caras todos que se aproximaram do Bolsonaro e saíram, saíram com essa pecha. Sim. E saíram dissolvendo. Por isso que essa eleição é surpreendente. O Dória foi isso. O Dória se levantou, achou, fiz a vacina, lembra? Aqueles caminhões enormes e tal, e todo mundo dizendo, já ganhou a eleição e tal. Todo dia fazia uma coletiva e não sei o que, e anunciava, fazia não sei o que lá, enfim. Cadê? O pai da vacina. E briga e confusão. E hoje tá todo mundo vacinado. Hoje você toma vacina, Covid, você vai ali, toma, mas mora pra casa, quarta dose, quinta dose, tem negro tomando dose de todo lado. E agora você percebe uma coisa na imprensa, Rodrigo, que me chama a atenção. A Folha de São Paulo, principalmente, eles começam a publicar o número de mortos pela Covid. Aí hoje morre um cara, aí eles somam todo o passado e trazem. Nitidamente querendo trazer de volta aquela comoção que houve naquele momento. que desapareceram. Já era. Lembra da CPI do Covid? Cadê? Espetáculo dantesco daquilo. E quem hoje faz campanha contra a CPI do Covid é a Simone Tebert. Assisti a entrevista dela. Ela dizendo como é que as mulheres foram tratadas naquela CPI. Entendeu? Quer dizer, naquele momento todo mundo achava que o mundo tinha terminado pro Bolsonaro. E hoje está aí a eleição. Mas Jackson, só quem não sabe ler número que pode dizer uma coisa dessa. Porque infelizmente, como eu disse aqui anteriormente, nós estamos cheios de professores de Deus. É, muito. Que vão pra televisão e falam com uma certeza, com uma convicção, como diria meu finado amigo Conde, com uma convicção que a ignorância concede e a sabedoria restringe. Eles falam com uma, não sei o que, papapá, e no fundo você não está entendendo nada do que está acontecendo. Um cara depois de ter sido metralhado como o Bolsonaro foi durante esse período da Covid. Tem uma CPI que era transmitida o dia inteiro por todas as TVs, todo mundo falando maldito o dia inteiro. O cara ainda tem 23, 24% na pesquisa. Esse cara é um cara extremamente competitivo. É óbvio que a hora que o ambiente melhorar um pouco, esse cara vai crescer. É óbvio. Só não enxerga quem não quer. É, até porque do outro lado fica ninguém. Do lado dele, do outro lado contra ele, não ficou ninguém. Hoje tem ele e Lula. E qualquer crescimento de Simone, qualquer crescimento do Ciro, come Lula, come Bolsonaro. Porque do lado dele ficou todo mundo. Sim. Então, hoje fica muito claro o processo de uma eleição polarizada assim, vai até o final assim. Nitidamente estão tentando decidir essa eleição no primeiro turno. Estão querendo convencer o eleitor que é decisão no primeiro turno. Essas pesquisas são uma vergonha. Depois eu queria falar com você um pouquinho sobre pesquisa. A gente não fugiu muito do tema, mas acho que esse tema merece depois um pedaço da nossa bate-papo aqui, só para falar de pesquisa. Porque é uma vergonha o que está acontecendo. Total, cara. Total. E aí você vê uma avalanche de pesquisa. Está todo mundo fazendo pesquisa, cara. Todo mundo. Todo dia surge um instituto qualquer fazendo pesquisa. E as coisas são as mais aberrantes do mundo. Quer dizer, ninguém consegue identificar. Resultados discrepantes? Totalmente discrepantes. Aí os caras começam a dizer que é discrepante, mas não na tendência. Agora eu já comecei a ouvir isso. O cara diz, não. Porque, pô, diferença de 19 pontos numa pesquisa, a outra de 10, mas a tendência é que o Lula ganha e o Bolsonaro perde. E claramente para mim, Rodrigo, nessa eleição é o seguinte, segundo turno vai ser duríssimo para o Lula. Duríssimo para o Lula. O Lula já percebeu isso. E eles agora começaram a jogar com a possibilidade de ganhar no primeiro turno. É impossível você ter uma eleição presidencial decidida no primeiro turno, na situação que a gente está vivendo. Não tem nada que justifique isso. Quando for tete a tete ele e Lula, como é que vai ser isso? E você sente que o pessoal, principalmente o pessoal da Globo, eles estão muito angustiados com esse processo. Eu tenho assistido as entrevistas que eles fizeram com os candidatos. Cara, coisa inédita, entrevista de três horas. Um candidato de segundo escalão. Sim. Globo News. Ouviu o Janones por três horas. E depois o cara pede o boné e vai embora. Vai lá, deu a entrevista e foi embora. Cara, tu imagina a dor de cotovelo do Dávila, que não pôde ir, porque não estava entre os cinco. E aí disse assim, o cara foi e se mandou. Eu acho que a Globo está acabando muito mal nesse processo. Como é que pode isso? Quer dizer... É impressionante. Você fica vendo aquelas... Primeiro que virou... Você pega o exemplo daquela Miri Leitão. Miri Leitão era comentarista de economia, ela agora é comentarista de tudo. Tudo? Ela vai de política, ela vai de questões internacionais, ela é comentarista de saúde, ela é comentarista de tudo. Uma clínica geral danada. E ela fala, você vê um rancor, uma coisa assim, não se faz, mas análise há muito tempo. Muito tempo. Virou uma coisa pessoal aquilo ali. Eu cheguei a comentar em entrevista do Ciro Gomes, que é outra figura, né? Ciro tem uma arrogância, né? Ciro é acima de tudo e de todo mundo. Ele é acima de... Mais do que professor de Deus, ele é o próprio. Aí você vê nas rodadas, só tinha ódio ali. Todos eles que estavam entrevistando e ele, com ódio, porque o Ciro adjetiva todo mundo pelo mal, né? Para o Ciro, todo substantivo tem que ter um adjetivo ruim. Então, aí quando a Miri... Aí ele vira para a Miri e diz que a Miri, de fato, fala de tudo, né? Ah, educação é com você, eu sei o que é com você. E a Miri cresce, né? Acabou, cara. A Miri acabou naquele episódio do ponto. Até ali no ponto, ela era uma pessoa respeitada. Naquele dia que ela... Porra, acabou. E o Bolsonaro na frente, rindo. Aquilo ali foi destruidor. Destruidor, demunidor. A imagem dela foi destruidor. A Globo está sem comando, completamente sem comando. Os caras não estão entendendo nada do que está acontecendo. E os caras estão soltos embaixo, dando pancada nos outros. Eu entrevistei há uns meses atrás aqui o Eduardo Cunha. Eu assisti. E ele falou um negócio que depois eu fui refletir e eu acho que ele tem toda a razão. O grande engano, eu acho que de grande parte da imprensa e de vários atores políticos, foi justamente essa questão da terceira via. Ele falou um negócio que é verdade. Eleição no Brasil, desde 89, está polarizada. Sempre foi. Se você pensar, em 89 era o Collor contra o Lula. O Lula esquerda, teve o Brizola ali, acabou ficando polarizado com o Lula. Depois veio o Lula e o Brizola, na verdade, vendo que ocupavam o campo da esquerda. É, eram os dois no mesmo lugar. Então teve a polarização do Collor mais a direita e o Lula mais a esquerda. Depois, em 94, foi Fernando Henrique contra Lula. O PSTB chegou um pouquinho, pegou o PFL, botou ali embaixo, foi um pouquinho para a direita. Então era PSTB contra PT. Em 98, PSTB contra PT. 2002, PSTB contra PT. Aí o Lula ganha. Aí o PSTB... Aí quando chegou em 2018, o Bolsonaro, com um discurso muito mais claro para a população e mais assertivo sobre o posicionamento, dá uma cotovelada no PSTB e ocupa esse espaço de antíntese ao PT. Ou seja, as eleições sempre foram polarizadas. Então o grande equívoco foi essa história de terceira via. Não existe terceira via. Ou teria que ter um terceiro candidato que ocuparia ou o lugar do Lula, a esquerda, ou ocuparia o lugar do Bolsonaro à direita. Não, eles insistiram em dizer não sou nenhum nem outro, terceira via. Não tem, né? Cabelo eleitor não entende o que é essa água de salsicha. Não tem, cara. Não consegue compreender. Eu venho dizendo isso até bom, desde o início, né? Os caras falavam terceira via, não tem, cara. Você quer ser candidato, quer disputar a eleição, tem que ocupar o espaço de um dos dois. Isso é sempre assim. Isso vem e tem razão, Eduardo Cunha, vem desde lá de trás. Sempre foi assim. Aquela disputa entre Brizola e Lula foi de um lado. Eram dois caras brigando por uma vaga. Sim. Quer dizer, sempre foi assim. E depois o Lula vence a eleição, Rodrigo, porque teve a ajuda do Fernando Henrique. Muita gente esquece disso. Quando você pega o que o Fernando Henrique fez com o Serra naquela eleição. Por quê? Porque interessava o Fernando Henrique, ele, o acadêmico, da posse ao operário. Só que ele não tinha percebido, eu acho, que o operário fosse mais esperto que ele. E ele achou que o Lula ia meter o pé pelas mãos. Claro. E ele ia virar um herói nacional. O cara que fez o plano real, salvou o Brasil. Aí veio o Lula e destruiu tudo. Só que o Lula, malandro, pegou um time mais conservador e botou, ó, toca economia aí. E eu vou fazer aqui o meu discurso social, coisa e tal, mas economia vocês vão tocando aí da forma conservadora. Não vamos deixar o trem sair do trilho. É, até porque o Lula não é esquerda, cara. O Lula não é esquerda, não é direita, ele não é centro. Ele é ele. O Lula é ele. Sempre foi. O Lula disputa eleição desde a primeira eleição. Só não disputou quando estava preso. Mas aí mandou um cara lá. Eu não posso ir, vai você. Ele representa lá. Ele representa lá. Mas ele, Lula, não tem. O Lula é um cara que é líder sindical, que entrou na política. E hoje, se você disser assim, pode ir para a direita, ele pode. Não tem dificuldade nenhuma. Uma coisa que ninguém está percebendo, ou poucos percebem, é que essa união Lula e Alckmin chama-se Bolsonaro. E você fez a imagem correta aí. Bolsonaro chegou, deu uma cotovelada, tirou da direita todo mundo e aí foi todo mundo para um lado só. Quer dizer, você hoje está com todo mundo de um lado, natural que o Alckmin estivesse com o Lula, Fernando Henrique com o Lula, todo mundo com o Lula. Porque o lado de cá que era deles está ocupado. O cara chegou e deu uma espanada nessa turma. Quer dizer, então, esse quadro está muito claro para mim. Não tinha terceira via? Nunca teve. E todo mundo que entrou nessa terceira via queimou na cadeira. Queimou na cadeira. Porque ou substituíam o Bolsonaro ou substituíam o Lula. Aí os caras entram criticando os dois lados. Como faz a Simone agora. A Simone como é? Dá pancada aqui, dá pancada lá. Dá pancada aqui, dá pancada lá. Não vai chegar em lugar nenhum. Não vai chegar em lugar nenhum. Porque o grande erro dessa turma é achar o seguinte. Tem um grau aí de 20, 30% da população que não quer nem Lula nem o Bolsonaro. Só que o cara não quer o Lula, não quer o Bolsonaro, não quer a Simone Tebet, não quer o Ciro Gomes. Ele não quer ninguém. É o cara que não vai votar. Vai votar nulo, vai votar branco. É o cara que não quer ninguém. Ninguém o representa ali. Então, assim, parte da classe política não conseguiu compreender isso. Esses caras não estão em busca de um terceiro nome. Não. Esses caras não estão em busca de ninguém. Eles simplesmente rejeitam a política. Esse é o problema. E esses que estão com o Bolsonaro, porque são contra Lula, eles votam no Bolsonaro porque são contra o Lula. E o Lula contra o Bolsonaro. Então não tem disputa, não tem espaço. E quem entendeu isso lá atrás foi quem liberou o Lula. Porque o Lula, ao vir para o jogo, é que criou essa situação. Porque senão a seleção estava resolvida. Interessa o Bolsonaro o Lula, interessa o Lula o Bolsonaro. Sim. Um se alimenta do outro, não é? Se alimenta do outro. E aí vieram um monte de entendidos. Eu assisti a convenção, cheguei a comentar a convenção do Podemos. Esse partido que hoje está no Rio de Janeiro, envolvido em uma porcaria aí. O Podemos bota, empodera o Moro. E aí eu disse assim, cara, o cara puseram a bandeira nacional ali e disse assim, vou assumir o verde e amarelo, é meu. Quando ele começou o discurso, morreu. É porque não tem sentido. Ele começou a bater e não sabia para onde ia. Era aquela coisa assim arrogante, entendeu? E ele não defendeu nem o legado dele. Nada. Ele, quando o Supremo aniquila a Lava Jato, e algumas coisas acho que o Supremo tem razão, outras nem tanto, mas o fato é que era o legado dele. Ele se projetou como o cara da Lava Jato. O juiz que prendeu, acabou a corrupção, enfrentou todo mundo, fez e aconteceu. Ele não enfrenta o Supremo, ele não polemiza com o Supremo. Ele aceita aquilo ali, não é... Talvez, não sei se com medo de processos, enfim. Sabe lá o que passa na cabeça dele, mas o fato é que ele meteu o violão no saco. Acabaram com o legado dele, ele meteu o violão no saco. É, faltou ali brilho, porque ele não se sentiu indignado. Qualquer sujeito ali de boa fé ficaria tão indignado que ia ter uma reação brutal. Era um negócio para chamar a imprensa e esculhambar todo mundo. Porque, pô, é o meu trabalho, cara. Fiz esse trabalho com primor tanado. Tudo isso que eu fiz foi bem intencionado. Não. Ele, no fundo, disse assim, cara, descobriu a minha jogada. É. Descobriu a minha jogada. Essa é a sensação que passa. Eu tentei, dei uma de Romário, né? Tentei, deu errado, eu volto e faço a jogada de novo. Quer dizer, não dá, é uma landragem demais. Se entregou à política, cara, e hoje está correndo um risco enorme, porque é candidato lá no Paraná por um partido que pode fazer uma aliança com o Lula. Aí a esposa dele ontem estava no Instagram com um travesseiro em cima do colo. Se a pessoa se olhar, você vai ver que é um travesseiro. Mentira, isso é fake news. Nós nunca estaremos no mesmo palanque do Lula. Claro, no palanque não, mas na campanha vai estar. Sim. Entendeu? Foi totalmente destruído. Mandetta foi destruído. Todos eles. Entendeu? Por quê? Porque falta sinceridade no jogo. Falta muita sinceridade. Eu acho assim, eu tenho uma avaliação que o advento das redes sociais, elas obrigaram os políticos a terem posições muito nítidas. E aí o que você chama de extremismo, muita gente chama a política está muito extremada. Eu não acho que a política seja extremada. Eu acho que a política exigiu que os políticos tivessem posições muito claras. O cara, para o mal ou para o bem, o cara olha para o Lula, ele sabe exatamente quem é o Lula. O que o Lula, forma do Lula a governar, o que ele pensa, o que ele não pensa. Para o bem ou para o mal. O Bolsonaro é a mesma coisa. As posições dele são muito claras. Para o bem ou para o mal. Então, assim, o político que não entender que ele tem que ter muita clareza de opinião, muita firmeza de opinião, ele desaparece. Ele vira paisagem. Porque antigamente, não muito antigamente, vamos pegar aí 12 anos atrás, pegar a eleição de 2010, basicamente as pessoas se informavam pela televisão, pelo rádio, pelo jornal. eventualmente, você já tinha o Twitter, você tinha já o Facebook, mas era uma coisa muito assim, elitista ainda, algumas pessoas utilizavam, uma grande parte não. Hoje, todo mundo tem um telefone e tem um Facebook, tem um WhatsApp, tem Instagram, tem TikTok, enfim, tem um mundo de informação que essas pessoas recebem o dia inteiro. então, se você vai falar algo que é comum, se você não tem posições muito firmes, você vai desaparecer nessa paisagem, você vai virar mais uma árvore na floresta. Acabou o político em cima do muro. Não tem mais muro. Acabou o político em cima do muro. Aquele político tradicional, que é a imprensa, como você só tinha imprensa, você desvia um negócio assim, você ficava sempre naquela posição. agradava a um, agradava o outro e tal, a minha posição é essa. Cara, me lembra muito. Sou de centro, não, sou contra os extremismos, já acabou. Eu até usei um exemplo uma vez ali com relação ao aborto. Aquilo me chamou muita atenção. Primeira eleição de presidente da República, 1989. Aí o Maluf pergunta ao Covas sobre o aborto. Você é a favor ou contra o aborto? O Covas responde da seguinte forma, sou contra o aborto. já dei minha opinião, agora eu vou dizer o que deve ser feito. Falou do plerbicito. O Maluf ficou vendido. Você vem, anos depois, Marina Silva. Diz assim, a senhora é a favor ou contra o aborto? Eu quero o plerbicito. Não disse que é a favor nem contra. Dissolveu. Por quê? Porque o eleitor quer posição firme. Você é contra ou é a favor, irmão? Não enche minha paciência. Quero saber se você é contra ou não. Eu não quero explicação. Não quero explicação. Entendeu? Quer dizer, a eleição está sendo levada muito para esse lado. Então, os caras que ficam em cima do mundo, os candidatos proporcionais, estão sentindo isso na rua. Ele chega, conversa, papeia e tal. Os caras dizem, você é Bolsonaro ou é Lula? Não, não. Eu acho que você tem que decidir por você mesmo. O cara vai embora. Não vou decidir por mim mesmo, não. Eu sou Bolsonaro, eu sou Lula. Exatamente. E se você disser para o cara que é Lula, o cara sendo Bolsonaro, ele até aceita a história. Você disser, sou Lula, ele discute com você, quebra o pau, aceita. Mas você dizer, não, eu sou o quê e tal. Aí tem Neuco que está na União Brasil que agora perdeu a escada, que os candidatos proporcionais da União Brasil estavam muito confortáveis. Não, meu candidato é o Rivar. Agora lançaram a senadora lá do Mato Grosso, não é? É, a senadora. E aí vai ficando essa brincadeira. Aí você vai chegar em outubro, a eleição vai para outro caminho. E depois, o interessante é você ouvir depois os analistas. Eu estou escutando esse material todo, eu estou escrevendo sobre a eleição desse ano. Cara, impressionante, impressionante. como é que essa coisa tomou uma dimensão. Você pega o Jornal Globo, os colunistas todos, do primeiro ao último, só falam de Bolsonaro. E querem que você esqueça o Bolsonaro. Como é que eu esqueço? Eles dão um protagonismo enorme. É. E começou uma vitimização também, cara. Vitimização. Você vê que tudo isso está sendo passado e pensado. Você vê agora a convenção do PL. Outra coisa que chamou a atenção. aí o nego diz assim, você está apoiando o Bolsonaro. Não, eu estou fazendo uma análise. Sim, análise. É porque no Brasil, esse é o problema do Brasil. O Brasil, o personagem, passou a ser mais importante do que a mensagem. É verdade. Então, você, por exemplo, eu sou um crítico duríssimo dessas maluquices que o Supremo tem feito. Eu também. Então, você é a favor do Daniel Silveira? Não, eu sou a favor do Daniel Silveira, não votaria nunca nele. mas eu acho que mesmo o Daniel Silveira, como parlamentar, tem direito de falar qualquer bobagem que ele queira falar. Agora, se você se sentiu ofendido, se ele passou dos limites, se ele lhe ofendeu, se ele lhe injuriou, você pode ir à justiça e meter um processo de calúnia, difamação, injúria, como eu já fiz várias vezes contra quem eu acho que tinha me difamado. Ou seja, isso é um direito que qualquer cidadão tem. Agora, você há um inquérito no Supremo que o ministro ele é a vítima desse inquérito? Ele julga o próprio inquérito? Foi o que disse o desembargador William Douglas aqui. Nem na Inquisição isso aconteceu. Nem na Inquisição. Agora, aí você é defensor do Daniel Silveira, você é defensor do Bolsonaro, você é defensor disso aqui. Não, eu sou contra uma atitude que hoje é o Daniel Silveira, amanhã sou eu, amanhã é o Jackson, depois da manhã é o Fulano, depois da manhã é o Beltrano e por aí vai. Como nós já fomos, cara. Sim. O que seria de nós dois se não houvesse segurança jurídica, a gente que opera na política e apanha, a gente apanha muito. Você estava falando em processar, eu processei o Sérgio Cabral. O cara foi me chamar de ladrão porque tinha conveniência para ele. Eu processei e na hora que eu entrei que o processo ele era ele era senador. Aí disseram o seguinte, isso é coisa com o Supremo, mandaram para o Supremo o processo. Aí ele se elegeu o governador, mandaram para o STJ. Chegou lá no STJ e disse assim, tem que ouvir a Lerge. Você acha que a Lerge ia ser a meu favor? Nunca. O processo ficou lá. Aí ele resolve renunciar ao mandato. O processo volta a andar. Aí ele pede um acordo. Entendeu? Por quê? Quer dizer, isso é a justiça. A justiça funciona. Eu posso não concordar com nada que um cara está dizendo. Eu posso concordar com ele. Agora, eu não posso usar da toga para tomar essa decisão. É como se você tivesse, eu sempre falo isso, Rodrigo, você faz um jogo de futebol, a função do juiz é apitar o jogo. Não é decidir o que você vai fazer em campo. Existiam regras. Não pode fazer gol com a mão. Ponto. Fez gol com a mão, anulo. Agora, se estiver na regra pode fazer gol com a mão, você vai fazer gol com a mão e eu vou validar. Os caras não. Você está com um team jogando e o cara diz assim, não, agora eu acho que gol na mão não vale. Puma, pitei. Aí o cara vai gol na mão. Não, agora vale. Tá aí, eu gostei desse gol na mão. É exatamente o que a justiça brasileira está fazendo. Ela está escolhendo o caminho que ela quer. E todo mundo se tornou protagonista na política. É o que você diz. E aí é o que eu chamo atenção para a questão do Bolsonaro. Bolsonaro tomou posse como presidente da República. A primeira pessoa que falou foi a mulher dele. Lembra? na convenção. A primeira pessoa que falou foi a mulher dele. Aí diz assim, ah, esse cara é um jogador de várzea. Não, ele aprendeu. Ele aprendeu. Ele deu um papel à mulher enorme. Sim. O tamanho que ele deu à mulher dele. Aí o nego não entende porque o cara ganha eleição. Aí diz que eu sou favorável porque eu sou Bolsonaro. Não, eu estou olhando. Não, você veja, ele fez a reunião com os embaixadores. Você vai me perguntar, se eu fosse conselheiro do presidente, eu mandaria ele fazer aquela reunião? Não, não mandaria. Agora, quem fez primeiro reunião com embaixadores para sentar o pau no presidente da República foi o ministro supremo. Claro. E a imprensa achou normal. Um ministro supremo para o exterior para falar mal do país. Um cara que pela lei orgânica da magistratura devia estar falando os altos. E pronto. O cara vai dar entrevista e opinar sobre política no exterior. Todo mundo acha normal. Porque o que vale é o personagem, não é a mensagem que ele emite. Esse é o grande problema do Brasil hoje. E eles tiveram sorte, cara. Tiveram sorte. Porque se o presidente, em vez de botar no quadro lá, aquele negócio da urna, tem vale e tal. Imagina se o presidente da República diante dos embaixadores bota no quadro o processo do Lula. Como é que ficava? Só isso aqui aconteceu e isso anularam aqui e fizeram. Ei! Então eles até tiveram sorte, porque ali o tema poderia ter sido outro. O Brasil está tratando algumas coisas como se fosse uma grande novidade. O Brizola reuniu a imprensa internacional para dizer que havia uma fraude no Rio de Janeiro e assumiu o governo do Estado. Está certo? Quer dizer, essa coisa parece que é novidade. Parece que as pessoas nasceram agora. Discussão de urna. Sempre houve, cara. Sempre houve. O que nunca houve foi o poder judiciário vir para o campo para jogar. Isso nunca houve. está havendo pela primeira vez. O Supremo tem lado. Ele está ali dizendo claramente o meu lado é esse e eu não quero ser contrariado do meu lado. Isso está muito claro para a gente. Não tem dúvida disso. É legítimo, não é legítimo? Pode ser, não pode não ser? É questão de cada um. Sim. Isso só quebra uma das raízes fundamentais da democracia que é a segurança jurídica. O que a segurança jurídica diz para mim não é o que você, como juiz, vai decidir. É o que a lei me garante. E o fato da lei dizer para mim como eu devo proceder garante que o juiz vai decidir dessa forma. Quando o juiz não decide dessa forma, para onde eu vou? Acho que é muito isso. Jackson, vamos falar um pouquinho de pesquisa? Vamos. Essa semana a Quest soltou uma pesquisa em que dá uma diferença se não me engano de 12 pontos para o Lula à frente do Bolsonaro e meio que na margem de erro daria vitória para o Lula no primeiro turno. Foi o que você disse. Agora está na moda todo mundo dizer que o Lula vai ganhar no primeiro turno. Eu duvido que qualquer um dos dois ganhe no primeiro turno. Não é o Lula não. Acho que nenhum dos dois vai ganhar no primeiro turno. Mas começou agora essa moda de dizer que o Lula vai ganhar no primeiro turno. Mas o que me chama a atenção nessa pesquisa da Quest não é nem a diferença do Lula para o Bolsonaro. Quando você regionaliza a pesquisa você começa a ver uma série de aberrações porque eu tenho acesso a pesquisas de outros estados e vou comparando. Por exemplo, a Quest dá o Lula na frente do Bolsonaro no centro-oeste. Há poucos dias vi uma pesquisa em Goiás que o Bolsonaro está a 20 pontos na frente. Outra pesquisa também em Mato Grosso também com uma diferença enorme a favor do Bolsonaro. Como é que o Lula está na frente do Bolsonaro no centro-oeste? No sul? Também em Santa Catarina? Todas as pesquisas que foram divulgadas o Bolsonaro ganha por ampla margem. Ganha no Rio Grande do Sul. Ganha no Paraná. Como é que o Lula pode estar liderando no sul? Como é que pode estar empatado com o Bolsonaro no sul tecnicamente? Quer dizer, são umas aberrações. é proposital. Você pega a pesquisa do Paraná Pesquisas divulgada recentemente. Lá o Bolsonaro se não me engano está a 4 pontos na frente do Lula em São Paulo. Isso. O Datafolha dá o Lula 12 pontos na frente do Bolsonaro. Ou 10 pontos, sei lá, uma diferença assim. Meu Deus do céu, quer dizer, virou uma... virou um samba do crono doido esse negócio, né? E aí, pior. Quando o tribunal e a lei decidiram o registro de pesquisa, era para evitar isso. Então, você tem alguns parâmetros, só que o cara que recebe aí virou um cartório. Aquilo que era para ser sério virou um cartório. Ou seja, qual era a intenção de registrar a pesquisa para divulgar? Eu vou olhar aqui todos os parâmetros que levam a pesquisa sério. A mostragem, questionário, eu vou olhar o momento em que foi feito, como é que foi feito, Então, eu, que sou o juiz do jogo, olhei essa papelada toda. Hoje não, o cara joga aquilo na mão do TS e carinho, ele vai embora. A pesquisa, a campanha do Crivella em 2020, aliás, eu, data folha, até me recuso a falar porque para mim é um vexame. Aqui no Rio eles erraram tudo. A campanha do ex-prefeito Crivella em 2020 entrou com quatro ações na justiça contra o data folha e contra o Ibope porque eles usavam como cota, quer dizer, como para a mostragem da população na pesquisa que eles faziam com mil e poucas entrevistas, eles usavam como cota 37% como se tivesse na cidade do Rio de Janeiro 37% de pessoas com curso superior completo. Nem em Paris tem tanta gente com curso superior completo. Eles nem perguntam. É brincadeira. Olha, o TRE, o site do TRE, ele entende que no Rio de Janeiro nós temos 12% de pessoas com curso superior completo. O Ministério Público dava parecer favorável à ação e a juíza não julgava. E os caras continuavam divulgando essas pesquisas fraudulentas. Tanto era fraudulenta que eles davam o Crivella empatado com a Marta Rocha na época. Quando abriu a urna o Crivella teve sete pontos na frente da Marta Rocha. E esses institutos são isso, cara. Esses caras estão, volto a dizer, estão jogando, estão sendo jogadores no campo. A Quest, por exemplo, é nítido que a Quest produz as pesquisas de acordo com os seus clientes. Para mim, está muito claro. E aí criou-se também uma outra coisa. Você começa a dizer assim, pesquisa, Lula na frente, Bolsonaro atrás. Lula na frente, Bolsonaro atrás. Como isso não tem mais novidade, você vai ficar publicando isso, aí os caras inventam, olha, tem uma novidade, Lula ganha no primeiro turno, aí publica de novo. Aí Lula ganha no primeiro turno, Lula ganha no primeiro turno. Quando chegar lá na frente, a gente já viu isso quantas vezes, os caras vão começar a acertar os números. Eles vão começar a alinhar para não ficar muito feio. O problema não é se Bolsonaro vai ganhar, ou Lula vai ganhar. Isso é pouco importa. É que não há seriedade na pesquisa, porque ela passa a ser um panfleto. E aí você falando do Centro-Oeste, por exemplo, você acha que lá, no Centro-Oeste, pode dar mais Lula com os invasores do que Bolsonaro com os fazendeiros? Pode dar, cara. está certo? Tem como? O berço do agronegócio. O berço do agronegócio. Vai dar Lula. Ou seja, amigo, vem cá, vocês vão ganhar e vão invadir minhas terras. O Lula que disse com todas as letras que o MST vai ter assento nas decisões do governo. Aí o cara que é dono de uma propriedade rural, que vive daquele negócio, ele vai querer que o MST diga o que ele vai fazer com a terra dele. e ali o cara dizer para mim que o Lula está ganhando ali, dizer que o Lula ganha no Sul, nem como, nem como. Está muito claro isso. Que é intencional. É intencional. Aí os caras começam a provocar, dizer, vou fazer essa pesquisa porque de repente alguém me liga, alguém me procura e fica nisso. A população está se lixando para pesquisar. Porque virou tanta confusão. A quantidade de número, a quantidade de troca de número. Os caras estão ficando tontos. Cara, como é que eu vou entender um negócio desse? Todo dia tem uma novidade. Todo dia tem uma novidade. E se você pegar dois institutos de pesquisa e mandar fazer a pesquisa no mesmo momento, vai dar diferente. Sim. Dá diferente, cara. Porra, os caras não... Outro erro que eles comentam, que eu insisto e vários institutos dizem que não usam, porque eu até entendo pelo lado estatístico. Por que você estipular uma cota de religião, uma cota de evangélicos, Mas você está certo. É difícil porque não existe um dado preciso. Mas se você não estima uma cota de evangélicos para fazer a pesquisa, dá distorção. Porque o voto conservador está ali. Se você subestima o número de evangélicos na sua pesquisa, evidentemente, um candidato de viés mais conservador como o Bolsonaro, ele vai dar mais baixo. Claro. Como foi o caso das pesquisas de 2020 que eu citei aqui. Eles não tinham cota. Então, eu percebi claramente que eles estavam equivocados. mas você está certo, cara. Você está certo pelo limite. Por que existe a amostragem? É uma questão estatística. Por quê? Porque eu parto do princípio que pessoas que têm o mesmo perfil, moram no mesmo lugar, vivem da mesma forma, geralmente reagem da mesma maneira diante de algumas circunstâncias. Aí eu consigo fazer uma amostragem. Se você retira os evangélicos desse jogo, você diz assim, não, eu não vou considerar o cara como evangélico. Não, mas as decisões que ele toma diante dessa realidade nacional têm a ver com isso. Porque o fato dele ser evangélico é que decide se ele é a favor ou contra o aborto que é decisivo numa eleição como essa. Se ele é a favor ou contra a invasão que é uma decisão como essa. É isso? Se ele é a favor ou contra o casamento homossexual, que é uma decisão dessa. Então, se ele não fizer isso na amostragem, você não vai conseguir identificar, cara. Não vai, você está certíssimo. Eu estou vendo você falar nisso desde a eleição do Crivella. Você chegou a dar aula no YouTube dizendo, olha, eu estou mostrando a vocês aqui que falta esse dado, 30 e poucos por cento. Porque é amostragem, essas pessoas pensam mais ou menos parecido. Quer dizer, não dá. E um outro dado que está me chamando a atenção e eu não ouvi dizer, eu percebi com as pessoas, pessoas que são entrevistadas é que falam. Quando o Datafolha liga, bolsonarista não está respondendo ao questionário. Estão com ódio desses caras. É gílico. se o cara identifica alguém do Datafolha não está respondendo. Está certo? Então, só tem um lado respondendo a pesquisa. A gente só vai saber no dia da eleição. Só? Só no dia da eleição. Não tem como, porque você não tem dado nenhum. A gente que trabalha com estratégia e tal, se você for trabalhar com essas pesquisas, você tem que fazer a sua. Sim, é o que eu costumo fazer, porque senão não dá. Não dá para levar em consideração. De jeito nenhum. Porque você diz assim, pô, que loucura é essa? Como é que isso ficou desse tamanho? Aí você vê a campanha e aí você vai para a campanha de governo de Estado, vai caminhando nisso. Os institutos de pesquisa estão cometendo um erro enorme. Um erro enorme. Não é o erro de errar a pesquisa. É de achar que eles podem fazer política. Eles não podem. É como se um laboratório, um médico, escolhesse o lado que ele quer. Eu quero dizer que tem mais gente doente do que sã. então eu vou começar a soltar todos os exames com doença. Exatamente. Aí o cara vai se tratar e morre. Não tinha aquela doença, está tomando um remédio. O cara resolveu, agora eu sou laboratório, quero chegar a concluir que está todo mundo doente. Aí todos os laboratórios se reúnem e começam a dizer, está todo mundo doente. Agora, Jackson, você está indo só mais tempo que eu. Eu não lembro de uma eleição em que a gente chegasse a... Nós estamos no dia... Nós estamos, sei lá, há dez dias, basicamente, doze dias do início da campanha. De começar a eleição. E a gente tivesse ainda tantas variáveis, tanto na eleição nacional como aqui na eleição para governador, na eleição para o Senado, tem tantas variáveis que podem modificar o jogo nesse processo. Eu não lembro de ter uma eleição tão indefinida assim antes de começar. Nunca houve pelo motivo que você sempre fala. Você hoje tem canal de informação que muda a opinião das pessoas rapidamente. Então, tudo isso está acontecendo. Nunca houve porque nunca houve essa situação. E você abre... Você chega de manhã, abre o seu celular, tem uma informação que muda a sua opinião. Aí tem outra informação que muda a opinião. E aí os caras vão tomando decisão de acordo com o que lêem também. O cara que é candidato, ele está lendo ali um bivar da vida. Pô, já cumpri o meu papel, já tirei o Moro do jogo e tal. Só que o eleitor está ouvindo, tudo isso está vendo mexer. Então, nunca... As campanhas que eu trabalhei, estou nisso há 40 anos, nunca houve esse nível de indecisão. Quer dizer, você tem surpresas em eleição. É muito comum você ter surpresas. Mas você ter essa situação que está mudando todo dia. Todo dia. Você vai... É o que a gente estava falando aqui sobre a TV Globo. Os caras pegaram assim, dizem assim, a pesquisa indica cinco candidatos. Nós vamos ouvir os cinco mais votados. Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, Simone Tebbitt e Janones. Fechado? Fechado. Convidaram os caras. O cara veio, fez a entrevista em três horas, saiu e renunciou à candidatura. Exatamente. E aí? Já mudou tudo. Já mudou tudo. Aí ele já não é o quinto. Ele já saiu fora. Tem um outro quinto. Como é que vai fazer na próxima? Entendeu? Aí os dois candidatos principais dizem assim, nós não vamos. Então tudo isso vai mudando a opinião. Se Lula e Bolsonaro não participam da entrevista, ninguém assiste. Assisto eu, você, porque estamos envolvidos nesse processo. Fazer uma análise, mas de fato para grande público não tem importância nenhuma. uma entrevista entre três horas, como foi a entrevista do Moro Flora, lembra? Cinco horas de entrevista. Caramba, o cara tem tempo para ficar ali. Ninguém, imagina. Entendeu? E aí fica o negócio, cara, eu sei assim, nunca vi, rapaz, uma TV com uma TV Globo, Globo News, com três horas com um candidato no ar. Tem jeito. Aí o cara vai ficando cansado, vai ficando de santo cheio. Sim. Então tudo vai mudando. É o que você diz, a velocidade hoje, por isso você está em decisão. A indecisão é enorme porque as informações estão mudando toda hora. Agora, Jackson, vamos aqui para o Estado. Eu acho que aqui no Estado eu acho que o governador Cláudio Castro conseguiu com muita habilidade uma equação que era muito difícil, que foi ficar sozinho nesse campo da direita. Ele conseguiu operar politicamente e é um mérito de costura política dele, ele conseguiu operar politicamente para não ter um outro candidato que pudesse de alguma forma ser uma opção para esse eleitor digamos assim mais afeto ao Bolsonaro. Sobrou só ele como opção. Ele conseguiu ocupar esse espaço sozinho. Enfim, há algumas variáveis ainda. Nós estamos aí em vias de ver se o PT vai continuar com o Freixo ou não vai, se vai para o para o Rodrigo Neves, se fica sozinho. Quer dizer, tem algumas variáveis aí como tem em Brasil inteiro. Mas, queria que você fizesse uma avaliação sobre esse quadro que está se estabelecendo para a eleição estadual. É, aí eu diria a você o seguinte, hoje tudo leva a crer que o Cláudio resolveu a fatura bem antes. Tudo leva a crer. Mas quando a gente vai mais profundamente, tem alguns dados que preocupam, que preocupam ou não, que sinalizam. um governador, com a estrutura que ele tem, tudo isso, ele não atinge os 30%. Então, você vê que ele ali, ele fica patinando ali nos 20 e tal, vai a quase 30, volta, o cara que está no governo. Quando eu questiono isso, as pessoas que estão mais próximas dizem o seguinte, é porque ele é desconhecido, o que é uma outra questão complicadíssima. Governador do Estado do Rio de Janeiro, ser desconhecido é porque não tem governador no Estado. É possível, o cara não se pergunta, que tem um governador, ele viajando e tal. Então, tudo leva a crer que essa eleição tenha sido decidida, mas ainda tem um espaço ali que pode se brincar ali. A questão da esquerda, o Freixo cometeu um erro, no meu entendimento, cometeu um erro muito grande e pode ser atropelado, sim, pelo Rodrigo Neves, porque o Freixo ficou cravado na cidade do Rio de Janeiro, que é onde ele não precisava estar. Então, você vê que no interior ele começou a sinalizar e começa a murchar de novo, porque é ele e César Maia. Os dois são o Rio e ponto final. Não tem embaixada, não tem interior, não tem nada. Você não acha que a busca dele pelo César Maia foi um pouco para amenizar um dos pontos fracos que ele tem, que é a falta de experiência administrativa? ele ter o César Maia do lado não é meio que aquela coisa dele ter o posto e piranga dele? Ou seja, ó, você nunca administrou nada, eu nunca administrei nada, mas eu tenho um vice-governador que vai administrar comigo, que tem experiência, já foi prefeito três vezes, já foi secretário de fazenda. Você não acha que foi que ele buscou mitigar esse problema que ele tem? Ele buscou conceito, conceito para a imagem dele. Eu não tenho esse conceito na minha imagem, eu vou trazer alguém que tenha. Só que essa figura que ele buscou como conceito não serve para ele. Primeiro, porque o César, não só pelo que já representou, não representa o César, perdeu três eleições para o Senado, perdeu eleição para o governo. Por quê? Porque o César não sai da fronteira da cidade do Rio de Janeiro, ele não sai dessa fronteira. Então, ele coloca um conceito, mas ele perde eleitor. Segundo, cara, cada eleição são quatro anos. Quando você pega três eleições, você está falando de 12 anos, ou seja, você pega um sujeito que tem 12 anos, ele está com 24. Muita coisa que o político às vezes não percebe é que ele, quando cumpre um mandato, ele vai cumprindo um mandato e a geração vai passando. Então, quem é César Maia para os jovens que estão em campos, em Itaperuna, na Baixada Fluminense? Quem é o César Maia? César Maia é importante para mim, para você conhecermos, vivemos ele, vimos o governo dele, um governo fantástico, mas ele não é mais nada. Ele não é mais nada. Ele quer agregar um conceito, aí ele agrega o conceito, mas não fala do conceito, já percebeu isso? Ele em nenhum momento fala do César Maia. Em nenhum momento. Ele diz assim, estou aqui com o cara, o cara que vai governar, o cara vai fazer a controladoria, como foi feito. ele não vai. Ele botou o cara do lado e continua a fazer uma política. Quer dizer, eu acho que o primeiro foi um grande erro dele. Ele ficou ilhado aqui enquanto o Cláudio abriu o leque para a Baixada Fluminense e abriu o leque para o interior do Estado. Rodrigo Neves coloca risco nisso? Pode colocar, sim. Porque se o Rodrigo Neves fica sozinho no polo, ele tem Niterói, coisa que ele consegue traduzir em gestão, porque ele é o gestor, o cara ganhou. Ele tem esse ativo. Ele ganhou duas eleições, três eleições lá. E, muito bem avaliado, a última eleição, o cara ganhou no primeiro turno. Sim. Então, eu acho que se o Rodrigo Neves cresce, e ali, se o Freixo minga, o Rodrigo vai. Mas ainda não coloca em risco um governador que tem uma máquina enorme fazendo política e tal, estruturado para boa, com dinheiro fazendo política, mas pode ser um jogo que mude. Eu também não sei até que ponto é para valer esse apoio do Eduardo Paes ao Rodrigo Neves. Você conhece bem o Eduardo? É. Não sei se o Eduardo vai entrar para valer na campanha do Rodrigo Neves. Eu acho que ele quis mais uma saída. Foi. Queria uma saída honrosa. Honrosa. Queria passar uma vergonha danada com o Felipe Santa Cruz. Eu via pesquisas aí que você, quando botava o apoio do Eduardo no Felipe Santa Cruz, o Felipe caía. Por quê, cara? A questão do Eduardo é uma só. É a bancada federal dele. Só. Então, quando ele começou a olhar, eu cheguei a escrever isso para o Diário do Rio, quando ele começou a olhar, disse assim, cara, com o Felipe eu vou perder duas vagas. Ele faz um sambar e love, se joga ali no Rodrigo Neves, porque no fundo, no fundo, para o Eduardo, a melhor eleição é a do Cláudio Castro. É a melhor eleição para ele. Por quê? A fila anda, né? A fila anda. A fila anda. O Cláudio não pode mais ser candidato, não vai criar nenhum problema. O Cláudio compor com o Eduardo é moleza. É moleza. O que o Eduardo talvez não esteja percebendo é que ele não vai correr da forma que correu agora. Ele não vai estar sozinho nesse pai. Sim. Derrota do Freixo, leva o Freixo para disputar a eleição. O PDT vai estar nesse jogo. Tem uma série de coisas aí que vão acontecer no caminho que vão complicar a vida dele. Mas o jogo dele é o Cláudio. O jogo dele é o Cláudio. Por isso que ele faz esse movimento. Está certo? Acreditar que o Eduardo Paes consiga fazer uma estratégia para além do elevador que ele sai do prédio, tem. Não tem estrategista nenhum ali. Nenhum. Tem um. Ele faz as coisas do jeito que a cabeça dele. Aí ontem veio um cara e tinha o Cabral que pensava política macro. Não tem mais. Tinha o César que pensava política macro para ele. O Eduardo sempre esteve pendurado em alguém. Era o César que pensava por ele. Depois foi o Cabral que pensava por ele. E hoje ele tentou botar o Caçabe para pensar por ele. Mas o Caçabe tem mais coisa para fazer na vida do que cuidar do Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Sim. Então, ele hoje está sem a cabeça pensante. Aí ontem alguém veio me dizer o seguinte. Ele está criando uma nova liderança política no Rio. Por isso que ele pegou os técnicos, que eles chamam de técnico para o cara que não tem mandato. Isso é outra característica da política. Quer dizer, ah, eu nunca tive mandato, então sou técnico da saúde. Eu sou um técnico da saúde. Então, tem jeito. Ele não está criando liderança nenhuma. O Eduardo está completamente perdido nesse jogo. Com foco na eleição do Pedro Paulo. Porque ele precisa do Pedro para ser o vice dele. Para ele poder disputar a eleição de governador. É isso. Anda falando que quer ser presidente da República. eu também quero, você também quer. Mas é difícil, porque tem que concorrer a uma eleição. Sim. Outro dia, o Rodrigo Maia já deu um pito nele dizendo que ele tem que entender que ele vai ter que botar um vice que seja aliado, mas que não seja uma simbiose dele. Não dá para ser o Pedro Paulo. Ele falou até o nome do Caiado para vice. esse fim. Eu acho que o Eduardo, esse é um mapa à frente, nós vamos ter que falar um pouquinho sobre isso, mas eu acho que o Eduardo vai ter muito problema em 2024. Inclusive o cansaço da população. É, que está todo mundo de saco cheio dele, cara. Saco cheio dele. Ele fez muita coisa errada. Quer dizer, e sinceramente, você sabe que ele só ganhou aquela eleição porque ele preparou aquela eleição em 2016. ele preparou aquela eleição quando ele abandonou o Pedro Paulo, fingindo que apoiava. Ele deixou ali o índio brigando. O índio achou que ia ser o candidato do Eduardo, então continuou. O Osório achou que ia ser o candidato do Eduardo, continuou. E ele segurando o Pedro Paulo porque ele queria perder. Para ele ali o melhor resultado era qualquer um, porque ele ia voltar com o discurso que ele voltou. Só que o tamanho do problema que ele criou para o Crivella é tal que ele reencontrou o problema. Sim. Não tem mágica. Ele reencontrou. Hoje o BRT, agora ele está tentando fazer uma jogada de marketing, dizendo que comprou onde para o BRT e tal, está fazendo, começando a fazer firula. Não tem solução aquilo ali. Do jeito que está, se ele não incorporar aqui o projeto uma alambança e começar do zero, esquece. E a ciclovia, lembra dela? Está lá pendurada. É como se você tivesse um luxo na tua casa, quebrou, ficou pendurado. Todo dia se entra está pendurado ali. E fica. E fica. Agora, Jackson, vamos falar um pouquinho do Senado, porque eu acho que essa eleição do Senado vai ser animada aqui no Rio de Janeiro. Voto Clarice, já digo logo. Existe uma possibilidade de você ter a campanha do Freixo com o PT com um candidato único, que seria o André Siciliano. Isso. aí vem o Molon e cria um problema danado, embaralhou o jogo. Isso pode ter um efeito grande na eleição para governador, com a saída do PT da chapa do Freixo. Do lado do Cláudio, também você tinha o Romário como candidato único, lá com 14 partidas, tem uma vinheta de televisão, e aí entra a Clarissa pela União Brasil e também se coloca no pleito por conta desse voto mais à direita, esse voto mais conservador. Vai ser uma disputa animada, não é? Vai ser uma disputa animada com muita chance de Clarissa fazer bonito. Porque é mulher evangélica, ela tem posição, ela não é uma pessoa despreparada para o jogo. E você tem disputando com ela o Romário, que é aquela coisa amarrenta, não dá bola para ninguém, acha que vai chegar na frente e tal. E mais, uma coisa que é fundamental em campanha. é o risco de perder. Quer dizer, o Romário não pode perder essa eleição. Então ele vai matar e morrer para ganhar. E ela se perder sai grande e se ganhar sai grande. Então ela vai para uma campanha com muito mais tranquilidade. Muito mais tranquilidade. Aquilo que era uma grande rejeição à Clarissa, que maltratou muito a Clarissa, que era o sobrenome, isso já não pesa para ela, porque ela começa a ser ela, coisa que ela nunca tinha sido. Quer dizer, Clarissa começa a entrar nesse jogo, nesse caminho. Substitui o Daniel Silveira. Por quê? Porque a grande expectativa de todo mundo é que tivesse um candidato do Bolsonaro. E era o Daniel. Daniel, 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 Daniel. Ela entrou ali. O Daniel está inelegível, ele não vai ser candidato, não esquece. Pois é, mas é. Fica batendo lata, mas as pessoas não adiantam. A lei é clara sobre isso. É. E ele... Mas ele era a grande expectativa dos bolsonaristas. O pessoal de Bolsonaro no Rio de Janeiro tem uma candidata. Se ela souber andar bem nesse trajeto, nessa trajetória, ela é a candidata do Jair. Não é o Romário. Ela é a candidata do Jair Bolsonaro. E ela pode fazer um belo papel nessa campanha. Uma vaga só. Eu acho que a eleição é triela e Bolsonaro. Eu não vejo mais André Siciliano nesse jogo, não vejo mais Molon nesse jogo. Mas você não acha que o Lula pode puxar o André Siciliano para cima? Pode, mas acontece um problema no Rio. No Rio, quem tem voto é o Lula, não é o PT. Sempre foi historicamente assim. O PT, para chegar no governo, foi através de uma vice que era Benedita. Tinha voto, tinha tudo, mas não tinha. Nunca chegou lá. Eu acho que continua esse quadro. Eu não vejo o povo do Rio de Janeiro, interior, baixada. Conhece apego pelo PT. Gosta do Lula. muito do Lula. Mas eu acho que para ele chegar, botar a mão, que vai acontecer, botar a mão no André, e dizer assim, vota no André, vai ser um exercício difícil. Por outro lado, também não acredito que ele vai fazer isso. Porque ele sabe que não precisa disso no Rio. Ele não precisa. O Lula não está nessa. O Lula não botou o Alckmin ali a troco de nada. Ele botou para resolver São Paulo. sinceramente, o Alckmin hoje só é vice do Lula, que se acha imortal. O Lula acha que vai viver a eternidade. Ele está ali porque abriu um espaço em São Paulo. Porque o Lula está muito mais preocupado com o que vai acontecer em São Paulo do que aqui. Sim. Então, para ele, eu acho que não... Enfim, eu acho que a briga vai ficar Romário e Clarissa. Acho. Pode ser que mude, sim, a eleição muda. Mas eu não vejo no André Siciliano esse panche, nem no Molon. o Molon é um cara bom, bacana e tal, mas é chato, né? Candidato chato é... Ele cada um do seu bolso, a gente tem aquela vida de dança. Não, e essa medida que eles tomaram que ficou no carimbado como ele, que vai ser muito explorado, que foi essa medida de proibir a polícia de atuar em comunidade, né? Foi a ação do PSB. Foi a ação do PSB. Isso aí é a ação dele. Ele é presidente do PSB, ele quer assinação. Ou seja, isso aí... Não agradou ninguém, cara. É. Os caras lidam com as favelas, como se entendessem daquilo. Entendeu? Aí eles dizem assim, eu estou protegendo a população. Não está, não. A população que mora ali, ela é muito prejudicada por essa decisão. É a mesma coisa que a gente morando na barra e chega uma decisão seguinte, não pode ter polícia na barra. Imagina a nossa vida. Imagina o cara que mora em Ipanema, chega uma decisão do Ministro Supremo e diz assim, polícia não pode entrar em Ipanema, nós vamos ficar maluco. Rui com a polícia e pior sem a polícia. É polícia, cara. Aí o cara toma uma decisão dessa, que acha que está agradando o favelado. Não, ele está ajudando a vida do miliciano, do traficante. Sim. Então, hoje você tem claramente o cara que combateu a milícia como candidato a governador e tem um candidato ao Senado que é a favor da ocupação. Exatamente. Quem for para a campanha, a droga de campanha, Rodrigo, é que existe adversário. quem disputa a eleição não sabe que existe adversário. Não, mas a minha intenção não é essa, não interessa a sua intenção, interessa o que o seu adversário vai dizer. Exatamente. Quantas eleições foram vencidas assim? Para mim, hoje, se eu estou na campanha contra o Molon, Molon, para mim, é o cara que protege o tráfico e a milícia. Ponto final. E convence o contrário. Ah, vai convencer? Pô, pega o pessoal da favela, faz lá uma pesquisa, se identificar, você preferia não ter polícia ali? Cara, como é que alguém pode imaginar que um morador de um bairro qualquer não vai querer ter polícia? É, brincadeira. É, só a cabeça deles. Exatamente. Jackson, nós estamos chegando ao fim, quero mais uma vez te agradecer. Você enriquece para caramba esse programa aqui, mas muito. Muito obrigado, irmão. Vamos esperar começar a televisão aí, começar a campanha. A gente vai ter que fazer um novo bate-papo para ver que rumo estão tomando as coisas, porque você é muito preciso e muito profundo nas suas análises e a gente precisa de você aqui mais vezes. Eu que te agradeço muito, cara. Para mim é um prazer imenso estar contigo aqui, conversando e tal, e aprendo com você, velho. As grandes citações que eu faço vêm de você ali, né? Traidor, não traído, a questão dos evangélicos, eu vou prestando atenção nos teus caminhos e vou vendo que você tem razão, você é um analista, você entra profundamente em números e tal, quer dizer, você tem noção do que está acontecendo. E está difícil conversar sobre política, Rodrigo. Está difícil. Muito, muito, muito. Porque só tem gente maluca. É só torcedor. Só torcedor. Ninguém quer analisar nada. Ontem o cara veio me dizer o seguinte, pô, essa eleição está decidida pelo novo. Como? Como é que é? Ah, não. O Paulo Ganim vai ganhar a eleição, você vai ver. Primeiro debate ele vai destruir todo mundo. Estou esperando. Vamos aguardar. Valeu, gente. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do programa. Agradeço muito vocês terem assistido a gente até agora. E até o próximo Rodrigo Beto na Opinião pela sua TV Correio da Manhã. Tchau.